Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos às lives de hoje. Hoje é terça-feira e tem live para você curtir aqui no YouTube e também em outras plataformas. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. Sem mais nenhuma relação, confira. Agora após o Jornal da Globo, teremos Marília Mendonça, bate-papo com Biel. Na madrugada, terça-feira para quarta-feira. Assista no Globo Play, Marília Mendonça e Biel. Vamos para a próxima, também teremos no YouTube. Aqui no YouTube, às 20h30, a live terça do Modão com Beluco. Beluco canta João Paulo e Daniel e também Cléber e Cauã. Aqui no YouTube, às 20h30. Também teremos no Show-in, no site oficial do Show-in, aulas de yoga. Das 8h às 9h, no site oficial do Show-in e também no Instagram, Show-in. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. Até a próxima. Não esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e também ativar aí o sininho para sempre que eu lançar um vídeo aqui, você não perder nenhuma das notificações. E também me segue lá no Instagram, Juninho Divulgações Oficial, Juninho Pontes 21. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. Abraço a todos.